Oi Manuela, eu estava vendo um levantamento feito na Economática sobre os fundos que mais renderam no último ano e teve um multimercado chegando a quase 200%, chamou bastante a atenção. A gente sabe que os retornos passados, na verdade, não são garantias, mas os fundos estão ali desse cenário, você acha que eles acabaram se aproveitando desse cenário para ter bons rendimentos? Como que está a tua visão para esse segmento agora em 2021? Olha, o fundo multimercado é um produto muito interessante em qualquer cenário, na minha opinião, porque ele é o produto que o gestor tem mais liberdade de atuar. O multimercado pode investir tanto em ativos de crédito privado, quanto em ativos de renda variável, moeda, juros, no exterior, então é muito amplo o escopo que o gestor pode olhar na hora que ele estiver gerindo um fundo multimercado. Então, aqui nessa categoria, é muitíssimo importante essa análise que a gente comentou na primeira pergunta. O multimercado em si, ele é bastante amplo, mas entender o que é aquele gestor, qual a expertise daquele gestor, qual que é o foco dele, ele olha mais juros, ele olha mais ações e faz uma mescla de ações com algumas operações estruturadas, qual que é o foco daquele produto, porque o multimercado é uma categoria muito ampla. E aí sim, em alguns meses a gente teve vários destaques aí de rentabilidade, justamente porque naqueles casos específicos de fundo, o gestor acertou na estratégia que mais se valorizou no mês. Então, mês passado foi bem interessante, porque a gente teve uma divergência grande entre os fundos multimercado, porque dependendo do que o gestor estava posicionado, o resultado dele foi bem positivo, ou algumas vezes bastante negativo. Então, aqueles gestores mais voltados para ações, por exemplo, tiveram um retorno um pouco abaixo, e os gestores que estavam posicionados em juros, por exemplo, ou na proteção de curvo de juros, tiveram um retorno super interessante. Então, é bem importante que o cotista, que o investidor entenda qual que é o foco daquele produto, mas sim, respondendo aí a sua pergunta, Paula, eu acredito que esse produto veio para ficar e faz sentido em todo o portfólio de investimentos. Oi, Manuela. A Débora...